A CIDADE NO BRASIL Eu te disse que a minha permanência na São Lourente em vestimentos Dependeria da reação da sua esposa Já vimos qual foi Isso vai passar, eu te garanto Não, isso não vai passar, eu sei Porque no lugar dela faria exatamente o mesmo Francamente, eu não acredito Você é uma mulher muito mais forte Segura, que sabe o que quer Além do mais, o seu campo de visão é muito mais amplo Eu acho que você Sabe reagir em qualquer circunstância É melhor você sair daqui agora mesmo, por favor Oi Oi Vai sair? Vou sim, eu vou beber alguma coisa com o Alessandro Ai, Juan Eu cometi um erro Eu resolvi contar a mamãe Amparo Pois é, eu já sei Ela já brigou comigo, o papai também Agora só falta aparecer o padre Santiago Olha, e o que você acha do que eles disseram? Olha, os argumentos deles têm fundamento e até que eles têm razão Mesmo que a Renata tenha me traído com César Eu não devia ter começado uma relação com você sem ter me divorciado dela Isso pra mim não importa Eu não tô pedindo pra que se case comigo Eu concordo com você, Carol Mas eles são assim Isso quer dizer que não vamos mais tentar? Isso quer dizer que... Eu não sei o que quer dizer, mas vamos descobrir juntos Eu vou te acompanhar até a sua casa Eu vou te acompanhar até a sua casa Eu vou te acompanhar até a sua casa Eu me engano E estou livre, Miranda. Que pena que ela não esteja aqui para eu agradecer. Ela está, sim. Ela veio? Claro, ela me trouxe. Só que antes, passamos para buscar a filha dela. Boa tarde. Boa tarde. Graças à doutora Liliana. Estou de novo em minha casa. Você tem a mãe mais maravilhosa deste mundo. Deve sentir muito orgulho dela. É, meu amor. Os três juntos sorriam tão contentes. Que até parecia uma família. Eu me preocupei tanto em tentar salvar a fazenda. Em cuidar das minhas irmãs. Em tentar fazer o melhor possível. Que esqueci de viver a minha vida. E esse é o preço. E entre uma cidade e outra da Grécia Antiga. Se estendiam planícies e bosques. E lá habitavam muitos animais. Como lobos, esquilos, veados, ursos, coelhos. Mas também habitavam seres fantásticos. As ninfas eram os mais lindos de todos os seres. Já estou com sono, Alessandro. Você canta para mim? Princesa, vem. Eu te levo para a cama para você dormir. O Alessandro me leva, tá, mamãe? O quê? Deixa. Eu levo ela. É mesmo? Claro. Se você me diz onde é? Por ali. Ai, meu Deus. Não, meu Deus, não. Ele não. Não, ele não. Não, meu Deus. Com essa minha voz... Eu não sei como pude cantar e fazê-la dormir. Ai... A sua filha é um anjo que caiu do céu, Liliana. Sofia nunca tinha feito isso. O quê? Ficar grudada em alguém que acabou de conhecer. E deixar que alguém que não fosse eu... a levasse para o quarto para dormir. Não, mas... Eu estou encantado com ela. Porque... Ela me faz lembrar minha irmã Lisânia. Eu sempre achei que... Que pela minha força e pelo meu caráter, pela... Pela minha luta para conseguir as coisas... Que minha filha tinha tudo o que precisava. E neste momento... Justo agora eu acabei de perceber que não é bem assim. Eu entendo o que está me dizendo. Exato. É que... Posso tentar cumprir com a função paterna. Quer dizer... Eu posso... Representar a lei diante da Sofia. E impor limites. Acalmar suas angústias e mostrar possibilidades. Eu... Mas a imagem paterna... Eu não posso oferecer. Acabo de perceber neste exato momento em toda sua magnitude. Me desculpe a pergunta, mas... E o pai da sua filha? O pai da minha filha sou eu. O pai da minha filha sou eu. Foi ela, Cesar. Foi Berta que me sequestrou. Em cumplicidade com o cara que assassinou meu padrinho. Não, eu não posso acreditar nisso. Me parece uma grande estupidez... A Berta te sequestrar... Aparecer na sua frente e depois te soltar. Me responde, mano. Que sentido tem isso? Ela fez isso para me dar uma lição. E você não sabe do que ela seria capaz se eu dissesse uma palavra. Acredita. E por que você está me dizendo? Porque você é meu irmão. Porque não sei com quem mais conversar sobre o que sinto. Com a Florencia pelo seu problema no coração... Problema? É. Problema, Fabrício? É. A sua mulher resistiu absolutamente a tudo o que aconteceu. Para mim... Ela só está rindo é da nossa cara. Não, não, não. Isso não, Cesar. Ela está mesmo doente. E não quero preocupá-la com as minhas coisas. Entendeu? Mano... Eu gostaria de ficar escutando seus problemas... Os seus sentimentos... As suas dores... Mas, infelizmente, neste momento... Eu tenho outras coisas para fazer. Tá. Tá, tá, eu entendo. E não se preocupe. Desculpe eu ter vindo conversar sobre as minhas coisas. Te incomodar. Essa casa é sua e pode vir quantas vezes quiser. Só que este não é... Um bom momento, Fabrício, mas... Não se esqueça, pelo amor de Deus, que para contar os seus problemas... Você tem um padre Santiago. É. Ou também... Há psiquiatras muito bons. Procure, por favor, a ajuda de um profissional e depois me conta. É, tá. Fabrício. Que surpresa encontrá-lo aqui. Não devia estar com a Florencia? Você está com meu filho, Berta. Devolva ele. Não grite. Todos resolveram gritar comigo. Escuta bem, Fabrício. A Fernanda vai lá para casa e ela quer que eu saia. Mas se eu sair... Jamais. Escuta bem, estúpido. Jamais voltará a ver o pequeno Henrique. Ai, o pequeno Henrique. Que horror. A quem ocorreu esse tipo de cafoniça e modismo de novela? Até dá nojo repetir... Pequeno Henrique. Se a minha madrinha quer que você vá embora da casa, ninguém poderá evitar. Ah, é melhor pensar em alguma coisa. Porque senão já sabe. Você é cúmplice dela, César. Eu não acredito. Somos irmãos. Temos o mesmo sangue. Como pude fazer isso? E ainda por cima, como pude fazer isso para minha mãe? Para nossa mãe? Não, não, não. Não seja melodramático, Fabrício, por favor. Eu só penso... Para devolver à mamãe todas as joias e o dinheiro. Nesse sentido... Você é uma mulher adorável, Liliana. Não, não fale assim. Eu contei tudo isso porque... Quero que entenda que... A vida não tem sido fácil para mim. A única coisa que eu quero é trabalhar... Continuar me aperfeiçoando... E ser um bom exemplo para minha filha. Ela... Ainda é muito pequena para entender certas coisas. E por isso eu não quero confundi-la. Que imagine uma coisa que não é. Ou que crie ilusões com algo que no final só vai acabar machucando ela. Você fez coisas... Muito boas para mim. Não, eu... Eu fiz coisas mais... Mas você me pagou para isso. É simples, não é porque eu sou bonita ou gente boa. É sério, eu faço meu trabalho de maneira profissional. É, mas isso não importa. De qualquer maneira, você esteve comigo nos momentos mais difíceis. É... Eu estive. E se a Miranda não esteve, foi porque... Você... Não permitiu isso. Que fique bem claro. Porque, do contrário, ela teria ficado com você 24 horas. Tem... Toda a razão. Eu só... Peço que não me afaste da sua filha. Nós poderemos ser amigos. Não. Anda, Alessandro. Vai. Vai procurar a sua esposa e resolvam as coisas. Alessandro. Diga a ela tudo o que nós conversamos. Faça ela saber o quanto você a ama. E diga... Que ela... É a única mulher para quem você tem olhos. Não há dúvidas de que é um desgraçado, César. Como se atreveu a falar para a Rebeca... Que ela teria que pagar um milhão para o resgate do Fabrício? Se não cobramos o resgate? Hum? A oportunidade apareceu. Eu só aproveitei. Infeliz.